Hoje o Jornalismo Digital veio encontrar a Dona Regina para um dia de compras com o crédito do Mercado São Caetano. O benefício já está na conta e é hora de encher a geladeira. Vou pegar banana, laranja, mas eu posso sempre comer, sabe? Não é tudo que a moradora pode, por causa da hemodiálise. Um maduro e um verde. Agora eu vou para a mexerica. Dona Regina escolhe os alimentos de acordo com a dieta médica. Tomate, abobrinha, beterraba, tudo bom, amor. Os munícipes cadastrados recebem o crédito sempre no final do mês. E esse cartão veio assim para florescer. Comprados para o mercado, verduras, frutas, misturas. O benefício compõe o programa de combate à insegurança alimentar de São Caetano. São 150 reais para o mercado, além da cesta básica, do leite e do vale-gás. E aí você, olha na faixada dela, você não tem nada. Aí você vai para aquilo ali e você enche. Você viu o monte que eu comprei? Eu comprei 83 reais e estou levando, nossa, tudo. E agora eu vou comprar a minha mistura. Agora a dona Regina vai comprar frango para o almoço. Carne vermelha ela precisa evitar. Como eu recebo já a cesta, recebo leite, esse aí é o complemento da minha vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.